Olá, moço. Boa tarde. Tudo bom? É você que é o gerente? Não. Ainda não. Mas você... Não cheguei ainda. Qual é o seu patamar aqui na loja? Eu sou cliente. Você é cliente? Ah, tá. Na farmácia? O trabalho é na farmácia? Eu sou na farmácia. Tu é dono de uma farmácia? Ah, é você que é o gerente? E você é o dono da farmácia? É os dois, amiga. Pega o nome deles que a gente vai fazer uma macumba. Já que o gerente saiu, agora a gente pode falar mal, né? Porque a gente não pode falar mal na cara do gerente. Bora com a mão lá de esquerda. Vamos ver aqui essa mesa. Olha que mesa linda. R$96,00, irmã. É 18 vezes? R$1500,00? Bora. Tudo caro. Olha isso. Olha isso aqui. Meu Deus, que caro. Fala abaixo. Olha o que trope. Quanto é? Olha esse pedacinho de ferro aqui. R$1.000,00. Tudo caro nesse lugar. Tudo caro. Olha isso aqui. Tudo caro, irmã. Fala abaixo não. É realidade. Tudo caro nessa merda. Não dá pra você comprar nada. Eu odeio ser adulto. A dona ali. Cadê a dona? Ah, o gerente. Mas tá caro mesmo. É porque eu sou influência. Eu tenho poder, né? Quando eu falo que as coisas tá caro. Mas tá caro, gente. E se pra mim que sou raica tá caro, imagina por fome. E se a gente fosse na Casa Bahia? Aqui não tem Casa Bahia, não, amiga? No shopping? Mas tem uma aqui. Mas tem uma aqui em Feira de Santana. Vamos lá. Moça, é verdade que isso aqui é uma panela de pressão? É. Uma panela de pressão? Meu Deus, gente. Parece uma bomba, né? Se com uma panela de pressão tradicional, já tinha medo. Imagina isso aqui na minha casa. Você é muito pobre. Você nunca viu. É panela de pressão elétrica. Sou pobre e não me respeita com a sua classe média alta. Pás-peste. Viu? Gente, olha que coisa linda esse armário, gente. Eu acho que eu vou levar esse armário pra minha casa temporariamente, né? Só que vem tudo separado. Olha o preço disso. Olha o preço disso. Tudo caro. Tudo caro nesse lugar. Meu Deus, tem. Se você quiser só o balcão, não é? Não. Tem colchão. A base e a parte do colchão. Calma aí. É um colchão. Chora lá, assim. Eu acho que vai. Dá. É provisório, né? No máximo em micro-ondas. Viu no copo lavador naquele dia? Ela seca? Júnior. Não, eu não comprei nada. Ah, o travesseiro da NASA, que ele volta pro lugar, ó. Ó. Que palhaçada. Tanta coisa pra NASA fazer. Vem me fazer uma merda de um travesseiro. Cadê a população em Marte? Que vocês prometem. Cadê os Ex-Sanhas que vocês prometeram me ver com uma merda de um travesseiro? Vicente, eu vou deixar aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é pra dormir, não. Olha a atendente da loja manda a gente ir em outra loja, ó. Vai ser demitida. Dizendo ela que tá nervosa, gente, porque eu tô assim no braço dela, ó. Mas eu não aguento ver com qualquer pessoa que eu já fico assim, ó. Já falei com ela que eu sou um ser humano igual a ela. A diferença é quando eu tenho dinheiro e você é pobre. Eu sou pobre. Tchau. Vai. Olha essa geladeira puta que parado. Dá pra botar um corpo aqui dentro, né? Aumento de fugir. Gente, tá apaixonada. Quanto é coicinho? Ah, o valor tá aqui. A barba, é. Ai, que lindo, um negocinho de dar café da manhã na cama, olha. O café da manhã na cama é mais caro do mundo porque é um negocinho desse 200 conto. Pelo amor de Deus. Vem, amor. Oi, mãe, sua cara. Olha essa sem asa, Ju. Meu Deus. Tá furada. Uma asa furou, mas ela disse... É o lucifre. É o contrário. Ela tá acostumada com o macho fazê-lo. Desculpa. Desculpa, amiga. Chega, deixa eu tirar. Ai, gente, que linda. São flores de verdade, ó. Ai, queria comprar um pra mandar pra Alessandro. Olha isso aqui verde, gente. Eu acho que eles pintam essas plantas, não é possível. Parece que elas nascem tudo branco. Porra, é óbvio, né? Tu acha que isso aqui é fogo? E eles pintam. Não, parece que é pintada. Gente, é de verdade, tá? Não, é pintada. É de verdade mesmo. Mas é pintada. Olha que linda. Barão da lança. Oxe, o que foi, irmã? O que foi, garota? O que foi, Júlio? Amiga, tudo me faz lembrar ele, sabe? O quê? Tudo, 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 tudo. Calma, calma. É esse mesmo. É esse mesmo. Passou, passou. Passou. Isso aqui? Passou, passou. É um trauma aqui em todos nós. Gente, eu só comprei um roteador CG. Porque sem internet eu não tenho como fazer de dinheiro, né? Então a única coisa que eu vou levar é isso aqui, ó. Gente, CG, tá? Tá passada, querida. A primeira brasileira que vai ter um roteador CG em casa. É CG, né? Ah, que Wi-Fi? Sei, CG. É CG? Gente. Não é CG, não? Como assim não é CG, o roteador? É porque vem seis antenas? Nem é só existe o 5G. É. Ainda é só. Nem feira tem aí na internet 5G. Ah, você tá nos Estados Unidos, né? É mesmo, né? É. E por que ele é tão cara assim, você não é CG? Porque são pesantinas, essa máquina é muito boa. Ele é potente, né? É, e tu vai deixar de falar que não é, pra não vender teu peixe? Não é nada. Tu vai deixar de falar? Olha, gente, vocês falam que eu sou desumilde. Eu desumilde? Aqui as pobres, triste. Tudo triste, gente. Porque não bateram a meta hoje, chorando aqui. Falei, contei a meta, coisinha. Ela é 20 reais, gente. Tadinha, suada. Eles trabalhando o dia todo. Se humilhando, né? Pra no final do mês ganhar um salário mínimo. E hoje ajudei a bater as metas dela. Vou botar 100 no dela. E 100 no dela, pra ela bater a meta dela de 100 conto no dia. Né? E ganhar um extra. Ainda tem quem fala que eu sou desumilde. Calma, pobre. Anote meu número aí. Não é pra salvar, não, viu? E não é pra salvar, não, viu? Bora, antes que eu desisto, é que hoje eu tô uma alma caridosa. Hoje o Espírito Santo tá tocando no meu coração. Ai, peraí ainda, coisinha. Nunca foi sorte, sempre foi minha. O inimigo se levantando contra a vida da outra aqui. Só porque ela é preta. A da branca ali passou rapidinho. Agora a da preta aqui não quer passar. Como é isso? Mulher, tem que gravar. Porque se eu não gravar a cara de vocês, eu não ganho engajamento. Mas tem que gravar. Gente, tem que explorar os pobres pra ganhar engajamento, né? Oxi. Passa as notinhas pra mim, coisinha. Cadê, mulher? É tu aí que tá com as notas? Me dá minhas notas? Obrigada. Aqui, ó. Foi difícil? Foi. Mas conseguiu a vitória, né, irmã? Dá aqui, né? Tchau. Tchau. Ai, eu sou um poço de humildade. Eu sou tão humilde. Tchau, tchau, gente. Olha, olha, olha. Rafaela, pelo amor de Deus, ó. Vou pegar a banana. Deixa eu apagar. Você. Eu sou porque tu pegou essa colher do pênalti, ó. Gente, olha o tamanho desse fininho. Gente, a gente vai pegar esse vermelho. Olha o tamanho. Eu vou pegar esse vermelhão aqui, ó. Vamos escolher, esse ou esse? Qual é que vocês acham melhor, gente? O vermelho ou o colorado? O vermelho e verde. Qual você acha melhor levar? Um ou dois? Quem é essa? Vandinha. Vandinha. Vandinha, é você. Dança. Dança pra mim, Vandinha. Dança pra mim, Vandinha. Por favor. Pede pra Vandinha dançar pra mim. Faz um dance, dance. Só pra mão assim, ó. Vai, Vandinha. Gente, a Vandinha, ó. Adorei o look. Uma coisa assim, bem dark. Uma vibe bem treva, bem dark. Adoro. Já quero pra mim. Amei o look. 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 Obrigado.